e aí galera beleza tô fazendo esse vídeo aqui por dois motivos o primeiro para desejar um feliz ano novo aí para todos vocês quero agradecer aos inscritos do canal por acompanhar os vídeos por deixar o like por comentar queria pedir para você que não é inscrito inscreve-se no canal ative as notificações acompanha os vídeos que em 2018 tem novidades também quero pedir para você entrar aqui na página do Totosa Paredões se inscreve no canal desse cara aqui também é um parceiro do meu canal ele tem uma meta de 500 inscritos ele já tem 301 inscritos eu falei para ele que eu vou ajudar ele a alcançar a meta dele então vai lá se inscreve no canal dele eu vou deixar o link do da página no Facebook aqui também eu criei um grupo para galera que curta o automotivo então se você quiser entrar vou deixar o link aqui na descrição bom primeiro motivo é já feliz ano novo para vocês eles eles a nova galera e o segundo motivo é para mostrar uma conquista eu já eu já vou começar 2018 aí com o pé direito eu quero compartilhar com vocês a nova conquista comprei quatro autosfalantes hard power eu tava querendo comprar faz algum tempo só dos falantes e agora no final do ano eu consegui comprar e eu tô trazendo para vocês quero compartilhar com vocês essa conquista dá uma olhadinha aí eu tirei da caixa para não ficar muito comprido o vídeo o autosfalante muito bonito acabamento impecável o imã dele é muito grande autosfalante muito pesado carcaça dele é muito bonito não tem o que a gente reclamar alto-falante só ponto positivo galera eu já tinha me informado na internet sobre os alto-falantes todo mundo que comprou não se arrependeu então eu decidi comprar os alto-falantes queria agradecer ao braunson da cidade angélica que madrugura do sul que me atendeu me atendeu super bem valeu braun o atendimento 100 por cento é isso aí galera 2018 agora promete em o problema é que meu modo de 8000 watts ficou fraco para esse novo projeto então se você tiver alguma sugestão de algum amplificador o outro modo para colocar no som deixa nos comentários cada alto-falante desses tem 3650 watts rms galera a quatro homens então tem que ser um módulo potente em pode ser até dois módulos dois é um módulo para cada par e para não ficar muito vaziozão assim eu vou vou tocar uma música que eu acho muito legal eu acho grave ela muito foda a música da carreta treme treme música oficial e eu vou gravar aqui para vocês ver como que tá batendo o som desculpa qualidade da imagem mas é que tá de noite celular não pega muito bem muita pressão velho muita pressão vou aumentar aqui um pouco e vou mostrar para vocês ó tudo quietinho né vou aumentar um pouquinho só tem muito aqui imagina esses daqui tocando hein galera é pesadão galera pesadão então é isso aí galera obrigado por acompanhar o vídeo aí por assistir deixa o like se você ainda não é se inscreve no canal ative a notificação os próximos vídeos aí ó hard power tocando galera falou E aí e aí e aí e aí e aí e aí